Jeremias capítulo 34 O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia e ele a destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois, você irá para a Babilônia. Reis Edequias, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados, que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo, O nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então, eu contei tudo isso ao rei Zedequias, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade. Esse exército também estava atacando Laquís e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá que ainda resistiam. O Senhor Deus falou de novo comigo, depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que, assim, nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa de sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Mas depois mudaram de ideia e os fizeram voltar e os obrigaram a se tornarem escravos de novo. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer ao povo, Quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse que, de sete em sete anos, deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado e que tivesse sido escravo deles durante seis anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção, nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença no templo construído em honra do meu nome. Mas depois, vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso, eu, o Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês. Liberdade de morrer na guerra, de morrer de doença e fome. Farei com que seja um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judário, de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado ao meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso, eu os entregarei aos seus inimigos que os querem matar e os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais salvagens. Entregarei o rei Zetequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos que os querem matar. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordens aos inimigos e eles voltarão. Eles atacarão e tomarão a cidade e a destruirão com fogo. Farei com que as cidades de Judá virem um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor, falei.